Falsas Amigas A energia me não pegou, então ah-oh An來 minha mana não chocou Baby brilha, eu disse pra mim Sempe em cima tamatutola gláda disse vão todos fugir A onja lhe disse tamatutola Tu a viver a minha vida a minha vida Tu a viver a minha vida a minha vida Yeah goddess yeah Pra viver a minha vida, a minha vida Pra viver a minha vida, a minha vida A live que não publiquei, a dor, a dor, a dor A dor que não contei Quero julgar, mana, me vê bem No domingo tamo a se mimar, segunda raça a gata a bazar No tic-toc, likes aumentam, nosso estilo tamo a odiar Então aô, aô, tamo aqui minha mana não estragou Então aô, 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 tamo aqui minha mana não estragou Baby, brilha, eu disse pra mim Sempre em cima tamatotola Lá de ti cê vão todos fugir Aô, já lhe disse tamatotola Tua viveira, a minha vida, a minha vida Tua viveira, a minha vida, a minha vida Yeah, yeah Tua viveira, a minha vida, a minha vida Tua viveira, a minha vida, a minha vida Yeah, yeah N.B. Music Tua viveira, a minha vida, a minha vida 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 Tua viveira, a minha vida, a minha vida